Um beijo do tamanho do Brasil para ele, um beijo do tamanho do mundo para a senhora Bobolga. Seguimos com a programação da Bob Globo, daqui a pouco voltamos, vamos ver o César Cielo no alto do pódio e a bandeira brasileira subindo pela primeira vez nos Jogos de Pequim. Bota aí Brasil para a gente ouvir. É bonito, é bom de ouvir. César Cielo, metade de ouro. É do Brasil! Vamos, o nosso esporte é torcer pelo Brasil. A transmissão de Pequim 2008 é um oferecimento de Ninho, Afraku, Samsung, Peugeot, Olímpicos OLK e Bradesco.